Música É, sempre vai ter né? Olha o Kakparov, belo Vamos jogar um pinhão rei aqui Dois off-sends aqui hein O cara tem Vamos jogar esse Kakparov Não é Kasparov não viu Aliás, qual será que é o nome desse cara? Será que é Kakparov mesmo? Nome curioso né? Será? Seja lá qual for o nome do cara Ele tá me parecendo um cara lento Isso é bom Pra gente inflar nosso elo aqui Deixar os bispos aqui Meio que guardados Ó, agora o cara enfranqueceu As casinhas pretas ali Isso aí não vai dar ruim pra ele não? Jogar esse Ele vai vir E aí eu tiro a dama né? Pra cá talvez Se jogar cavalo G2 Ah, o cara jogou esse Ué, esse lance Esse me surpreendeu viu? My friend Pera, se eu trocar lá Ah Entendi Trocar aqui então Entendi Pera aí, tá tudo tranquilo aqui não tá? Não estou pendurando nada né? O cara ameaçou o duplex Defende o duplex Vou jogar um G3 aqui X G Opa Opa Jogar esse aqui Pra evitar problemas né? Evitar problemas Opa Ele quer jogar um damassez ali Tá Entendi Tá, vamos cutucar essa torre dele antes Cutucadinho aqui Na torre Que leve Vamos cutucar o peãozinho De leve também Pode ser Ameaçou algo ou não né? Não estou enxergando Se você ameaçou algo Você tem que avisar Agora ele ameaçou Agora a gente defende assim né? Ai Não defendi nada Que anda Que anda É, então vamos tomar aqui né? É, tá confuso aqui Não sei o que que tá acontecendo Pode ser que eu esteja perdido Mas pode ser que eu não esteja Tomar de dama ou de bispo Tomar assim Agora Check-in E agora Peraí Agora eu tenho que ter cuidado Jogar esse Ataquei o cavalo Eu tenho que ter cuidado aqui Que eu tô Levando umas cravadas Uns negócios aqui Jogar rápido Agora que eu tenho que buscar A seta dele Ah, o cara jogou esse lance Eu achei que ele ia jogar outro Ah, entreguei o peão Jumento Nossa Vamos molas Vamos pra onde? Vamos pra onde? Vamos sim Vamos Vamos com certeza Absoluta Vamos empatar essa né Não aparece aquele final do Fischer Contra o Fischer Ah, me fugiu aqui o nome agora Ganhei Fischer e quem? Que foi esse final ali Velho É Caramba É sério É o final do Fischer Contra o Fischer e Taimanove Fischer e Taimanove Partida Número Qual que foi? Fischer e Taimanove Tem esse final Cara É o mesmo final Velho Fischer e Taimanove Que loucura Que doideira É o mesmo final E essa poção Ela tá empatada Até que o Taimanove Ele joga Numa posição crítica Ele joga Cavalo E4 Que perde Ele tinha Rei D6 Que empatava Que levava o rei Do canto frio E ele tinha O outro lance Que era O cavalo É Em vez de É Cavalo D7 Fischer e Taimanove 1971 Tornei de candidato 71 É Essa é a importância De estudar os clássicos É igualzinho O final de Fischer e Taimanove Entendeu? É A posição O rei Tava em D5 E o cavalo Tava onde? O cavalo Tava em C5 Não Pera aí Onde que tava? O cavalo Tava em C5? É Eu acho Que o cavalo Tava em C5 Agora eu não me lembro E aí É o seguinte É Aí no momento Crítico Um dos lances Que empatava Era rei D6 Só que o Taimanove Jogou cavalo E4 E perdeu a partida Agora qual era o número Da partida Eu vou ter que ver aqui De curiosidade É uma partida lendária É Eu tenho ela Meio que Vamos dizer assim Foi inclusive Uma siciliana É Taimanove Né É uma partida Que eu Já estudei ela um bocado Né Então É Meio que ela tá na minha cabeça Né Tipo Mas agora Deixa eu só Deixa eu só Ver aqui Uma coisa Qual que é o número Da partida Que é do match Né O match lá Foi 6x0 A que deu esse final Foi a partida Número Será que foi Foi a partida Número 4 Não Foi a partida Número 2 Do match Ficha de Taimanove O final O final em questão Era o final Assim Ó Peraí E terminou idêntico Que loucura Velho Ah O final em questão Era assim É Imagina Essa mesma posição Só que o rei Tá em d5 O bispo Em g4 E o peão Em h3 Entendeu Então Os lances É Era isso Né Ah tá Agora eu lembrei Mesmo O lance Que empatava Era rei d6 Ou cavalo d3 Só que o Taimanove Jogou rei e4 E perde Que aí tem bispo c8 Na partida Entendeu E o ficha viu E aí bispo c8 Ele consegue ganhar Porque tem um detalhe Da cor fria Né Então esse é um final Bem emblemático Depois quem quiser Eu vou deixar o link Aqui Depois vocês estudam Já estudei Essa partida Algumas vezes E bem interessante Ter caído aqui Né Ó Vou deixar o link Aí pra vocês Assim Caiu parecido Né Não caiu a mesma posição Né É Porque assim Qual que é o O detalhe Crítico Dessa Dessa posição Né É se o branco Consegue coroar Sem o cavalo Sacrificar E sem o rei Chegar na cor fria Né Então nessa posição Quando ele joga Rei d6 Ele tem uma ideia Ainda De levar o rei Pra cá Mesmo custando o cavalo Joguei bispo e2 Pra controlar Talvez a única tentativa Dele agora Seria Cavalo d7 Deve empatar também Porque ele consegue Jogar cavalo d7 Depois rei e 7 Cavalo f6 Eu acho que o que ele jogou Mas se ele joga Rei aqui Rei toma cavalo Rei e 7 É Bispo c4 Rei f8 Rei f6 Eu ganho Então aqui realmente Eu tenho que jogar Cavalo d7 Aqui acho que eu tenho que jogar Rei g7 Né Melhor E ele vai jogar esse Eu jogo h5 Cavalo f6 H6 Cavalo e8 Talvez ele empata Não sei Boa tarde Molas Comprei peça e tabuleiro Tamanho oficial De torneio Acho que vale a pena Ir reproduzindo os lances De uma partida online No tabuleiro físico Pra ir melhorando A visão do tabuleiro Pode ser Você vai perder muito tempo Mas como o treinamento É bacana Aí você tem que ver Se você não vai ficar Toda hora apurado No tempo Né Tem que ver se Tipo assim Vai ser saudável Pro Cara que doideira Eu caí Basicamente o mesmo final Do Fischer e Itaimanove 71 Que louco o xadrez E assim Uma coisa Que é importante Né Quando você estuda Os clássicos E assim Uma partida clássica Você não tem que estudar Só uma vez Você tem que estudar várias É Você bate o olho E você identifica Né Foi o que aconteceu aqui Valeu Douglas OV3 É nóis Salve Sempre acompanho Os seus vídeos É nóis Essa partida aqui Vai dar vídeo Essa partida vai dar vídeo Podem mandar um alô Pro youtube aí Porque Não é todo dia Que eu jogo Um final Parecido com Uma partida clássica Uma partida Inclusive Que eu gosto muito Que loucura Velho Xadrez é incrível Valeu Ako Ako Zik Cara Que loucura Velho Achei muito doido Isso E aí tomou O mesmo Zug Que louco Velho Muito doido O xadrez É um negócio Incrível Tem hora Tem hora Que é um sapo Pra ser sincero Os tilts Mas tem hora Que é incrível Que doideira Que doideira É O link Que eu mandei Da partida Eu quero Que depois Vocês Comparam Com essa Façam uma comparação Viu Não é a mesma Idêntica Posição Mas é Cara Que louco Isso aí Qual a chance De isso acontecer Sim E aí